Pega a visão, é Didi Gordão, DS no toque do Madelon Ela vê outra alça tá querendo se envolver, mal sabia ela que os moleque é o perigo Ela vê outra alça tá querendo se envolver, mal sabia ela que os moleque é o perigo Sarras, 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 sarras forte na piroca de bandido Vem no toma, toma, toma Sarra, sarra, patina piroca de bandido Sarra, sarra, patina piroca de bandido Ela vê outra alça tá querendo se envolver, mal sabia ela que os moleque é o perigo Ela veio toda a sua querendo se envolver Não sabe ela que os moleque é o perigo Sarra, 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 sarra forte na piroca de bandido Sarra, sarra forte na piroca de bandido Vem no Toma 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 E aí